Nouve là, é o o o nouve là Nouve, nouve là, é o o Nouve là Nouve là, é o o o nouve là O meu bem, o meu bem, o meu bem O meu bem, o meu bem A vida a mudança, tudo isso vai mudar Tudo isso vai mudar O meu bem, o meu bem Tudo isso vai mudar O meu bem, o meu bem Há um ano, há 12 meses, 12 meses, 12 meses 50 semanas, há 355 dias Eu estou em vida Eu estou em joia, em joia, em joia Eu estou em paz Eu estou bem, bem, bem A nós, a nós, a nós 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 A nós A nós A nós É o ferrão, é o, é o, é o É o ferrão, é o, é o Amiga, é sorrento, é o, é o Diz a barco, é o, é o Mão dizer ao peito, é o Diz a barco, é o, é o Sabe que é não? É minha vitória, vitória, vitória É minha bonheur É minha fierté, fierté, fierté Eu sou feliz Eu sou feliz, feliz, feliz Eu sou feliz Eu sou feliz, feliz, feliz A nous aller A nous aller A nous aller Jusqu'au bout, jusqu'au bout Jusqu'au bout A nous aller A nous aller É o, é o, é o A nous aller A nous aller É o, é o, é o A nous aller É o, é o, é o, é o 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 É o, 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 Uehhhhh Nouvelle an, nouvelle vie, nouvelle joie, nouvelle fête One-Nive, sucess, every everything Legenda Adriana Zanotto